Hoje eu que vou fazer o almoço aqui na casa da avó, fazer uma lasanha. Vamos ver se vai sair bom isso daí, hein? Receita de família, né, avó? Essa lasanha é receita de família, né? Vamos começar cortando tomate, fazer um rolo. Tá cortando direito, amor? Tá ficando o que, amor? Sai tomate? É tomate, amor? Sim. Eu tava pra cortar bem com ela. Mas você não tá picando certo, não. Ah, não sei. Mas no final dá certo, amor. Tô dando, Geraldo. Hã? A senhora já fez lasanha, já? Já. Fazendo. Quantas milhões de lasanha? Já? Já fez quantas milhões? Ah, umas 500. Vai cortar seu dedo, amor. Vai, não. 500. Você já viu cortando tomate um bilhão de vezes. Não aprendeu. Ah, eu já tenho saído assim. Cadê seu filho? Você tem uma comida, filha? Uma comida? Cadê seu irmão? Oi, seu irmão, Leon. Oi, seu menino. Fê. Tá pequenininho, tá? Você é bem pequenininho. Tá bom assim, vó? Tá bom. Viu, tá ótimo. Não sei não, hein? É, não precisava. O cheiro é bom, né? O cheiro é bom, né? Depois que tá pronto, filma, 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 filma. O que você tem com frango? Tá ficando bom, hein? Agora eu vou jogar azeitona. Vai roubar sua receita, vó? O que que vai aqui, vó? Frango desfiado, azeitona, linguiça calabresa, cebola, bacon, tomate. Molho de tomate? Ficando bom, hein? Vocês comem lasanha com frango também, gente? Esse sal já é temperado? É. Com o dedo de carinha. Nossa, o sal já é temperado? É, caldo de quinoa. Ah, depois eu ponho o dedo de sal, porque não sei se... Primeira vez você tá fazendo lasanha, amor? É. Não, na próxima. Você vai fazer uma pra mim? Na próxima tem que fazer sal, né, mam? É. E esse que aqui é? Nossa, nascar? É, medoninha. Medoninha. Amor, vai pra cá. Você vai fazer pra mim? Vou. Não, eu não espero de que eu for lá, viu? Experimenta aí, amor, pra ver se tá bom. E aí? Gostoso. Tá bom. Vai tomar uma louca daqui, amor? Cansou já? Não, tá calor. Vou cozinhar isso aí, fia. Nossa senhora. Tentura. Tá calor? Tá deitadinha aí no piso? Tá fresquinho? Tá esperando a lasanha, filha? É, falou de comida, cê vem, né? Falou de comida, cê vem. Não, tá bom. Quer pôr o resto aqui? Tá bom, pra mim tá bom. Qual que é o segredo agora? Pra ele não ficar ralo. Creme de leite? Vai ficar no banho, hein? Catupiry também? É, eu põe... Às vezes eu põe lá no pão, ó. Tá bom, né? Ixi, vai ficar bom, hein? Não tem pra fazer uma pizza com isso aí. É, você quer fazer pizza. Não tem pra fazer pizza, tá? Você vai na doersada. Maisena? Sim. Tá tudo aqui. Um pouquinho de maisena. Um pouquinho de maisena. Um pouquinho de maisena. Tá ficando bom, hein, vô? Tá com fome? Não, eu tô com um pouco. Qual será a primeira? Eu que fiz. Ela endurece muito? Prova aqui, gente, se tá bom. Prova lá, prova lá, vê se tá bom. Mas vai endurecer? Vai endurecer um monte, vai ficar mais grosso. Tá. É frango? É. A carne ainda tá cara. A frango já tava pronta. Esperando a carne ainda chegar. Tá bom, vô? Tá bom. Quando ele fala que tá. Tá aprovado? Ó. Tá bom. Agora é só uma. O que você vai fazer agora, amor? Montar vasodilha. Você vai montar? É, mas vamos mostrar aqui, né? Sabe pra caneta daqui, vó? De colocar a canezinha? Tá. Pode ir ou não? Só põe assim ou só põe assim? Pode pôr assim, trinta sempre. Deixo da caneta lá. Deixando meio assim? É, porque ela vai ali, é isso. A pré-cozida, senhora, não gosta? Agora põe o preso do queijo. Não, põe molho. Molho? Ó, o pouquinho que ela vai cozinhar. Ah, ela é... Ela é íntima? Aham. Tô vendo. Põe o preso do queijo. Põe pouquinho. É, põe. É bom. Põe. Põe o preso do... Mas eu não põe o queijo, o queijo, é. Põe o seu troco. Ui! Ai, tava quente. Eu acho que vai ser a pão. Fiquei um pouco por cima. Eu aprendi assim, né? Eu encho ela de presunto e depois eu encho de queijo, hein? É, é. Não, pode ser também, mas eu preciso aprender quanto for fazer. Nossa, tem pouco. Olha, vou me dar, né? Que aí, por cima, é, porque faz o talo mesmo efeito. E eu aprendi na realização, isso daí, ó. Olha, põe um pouquinho. Aí você põe aqui. Eu lembro aí, ó. Você compra uns dois que... Dois? Aí põe um pouquinho. Aí, ó. E aí fica a mesma coisa. Você põe lá, ó. Ah, ela bota tudo em cima. É, então. Ah, não é mesmo. Não tem que pôr o molho agora em cima? É, não. Aí põe na carne, ó. O que é que tá leite, meu? Tá ficando bonito. Tá bonitinho. O lasanha tá ficando bonito. O que é que é da leite? Pra que me dá pra dizer, Riquinho? É essa piada eu sei. Por que, amor? Que a vaca dá leite? Pra que me dá pra dizer, Riquinho? Fala pra ela por que, Dom Geraldo. Você tá aprendendo. Que a vaca não vai dar, ó. Não vai dar. Por isso que eu falei. Tá por por cima. Ah, por isso que eu falei. Tá vendo esse problema? Por isso... Por isso que eu dei essa ideia. Ah, você deu a ideia? Agora eu sei. Se erra... Tá falando. Se erra... É, eu sei, né? É, aí ele ia falar. Viu? Eu falei que não ia dar presunto de queijo. Aprete. Ó, é assim... É, porque o ditado, se é a certa, foi eu. Se é, é nóis. Depois da casa pronta, todo mundo é pedreira. É. É porque, amor, aqui tem presunto, embaixo é queijo. Aí na hora que cortar, dá a mesma coisa. Você que falou isso daí, né? Pra gravar, pra gravar, né? Depois vocês voltam. Volta aí, gente. Vem. Vem. Por isso que eu não dei um. Deu, né? Ia dar mais uma aqui, ó. Pra você comer. Você tem prova? Você tem testemunha? No tribunal, você precisa de filmar, de testemunha. O molho. Não, você tem pouco. O molho. Agora, e poucos times, vem, que não vai dar pra dar todos. Pode ser ou não. Tem quatro fatias de presunto? De queijo? Três. E que você comeu um? Eu não comi. Eu comi. Come um. Eu não comi. Ela vai vir pra cá agora. Como que é bom? É pra dentro. Silêncio. O laminado é pra dentro. Ai, machu. Eu vou trocar de roupa, porque, meu Deus, tá calor demais. Vou montar a mesa, porque já tá quase pronto. Só tá gratinando o queijo ali, ó. Já tá quase pronto. Olha, os bonitos já até tá sentando, já. Vai com fome, hein, vô. Oi. Que coisa aqui, Ana? Guaraná, ó. Guaraná, Guaraná, Guaraná. Se é Guaraná, não é qualquer coisa, vai. Nós já vamos tirar, já. Que coisa que ficou boa, hein, vó. Servir esse povo, né, vó? Tá morrendo de fome. Nossa. Maravilha. Tô bom demais. Quer um pedacinho de lasagna? Eu vou comer, ué. Ai, tá desmanchando, hein, vó. Ficou boa, vó? Ficou boa, vó? Ficou boa. Pode casar. Pode casar, tá vendo, mãe? Pode casar. Tá bom. Então, esse foi mais um vídeo pro canal, já deixa muito, muito, muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação do vídeo que vai ter toda semana. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, sugestões pros próximos vídeos. Bom, fala pro povo, deixa bastante like. Aí. Não é? Isso, olha só. Fala pra deixar joinha. Não é? Não é? Não é? Não é? Então, já deixa o like, hein? Você deve estar com mais. Tchau, tchau, tchau.